Olha isso galera, olha isso Dois Três Quatro Só mais calma, tem mais cinco Fala galera, beleza? Um desse Cheryl aqui trazendo mais um Vídeo comentado pra vocês E hoje galerinha mais um vídeo de BF1 Aqui no canal galera Estamos aqui em Forte Vals com a nossa Querida SM E vamos ver quem consegue arrumar galera Fazer aquela gameplay de estrignação aqui pra vocês Mediante... fugiu de mim Tá subindo, tá subindo Vamos pegar de aqui na frente Sobe boneco Tome Ah papai vai fugir de mim não Então Vamos terminar de virar bravo aqui Tô vendo mais ninguém Um kit sentinela está disponível perto da sua localização Cuidado Cuidado com a granada O bravo é nosso Valeu forte, obrigado pela munição Aí sim Vamos ver, ninguém rushou ali Os caras estão com medo de rushar Vou marcar aqui Jogando granada Nossa Dei dois HS no cara e o cara não morreu O cara tomou dois HS e não morreu Você é louco Estamos perdendo o objetivo Delta O que Deus ta caindo Opa O lua é seu Vamos lá pra Delta galera Vamos lá pra Delta O meu gais ainda está danificando lá Vamos pra Delta que a Delta ta caindo Já perdemos a Delta galera Agora a X ta caindo Toma Atenção! Soldado de chão! Atenção! 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 Eu estou muito semeado Valeu, valeu Quero te pegar no Echo Nossa o dozeiro! Meu farei nem reação Peguei mais um Tem mais um cara na bandeira Bora o teste mediante Fugiu! Vai te fugir não rapaz Pega o Echo galera Eles mediante estão por aqui Agora dai! Defenda o objetivo! Defenda o objetivo! Uma das telhas! Sobrou o assalto, o assalto tomou, tem mais um cara lá. Nossa, não morreu! Vamos recarregar tudo aqui. Tem muito cara ali, velho. Olha os caras que estão espotados ali. Homem e assalto, vem com o Xiaomi não. Tem muito cara aqui, mano. Peguei o médicozinho. Acho que agora ele impô. Agora ele impô, aí sim. Agora aqui tá cheio, velho. Tá cheio ali. Olha o cara na porta, peguei. Estamos fazendo a lipa aqui, mano. Vamos ficar flanqueando esses caras. Botar chamas, não, mas não é nosso. Será que pegaram ele? Estamos fazendo a penavilha? Vamos soltar vocês dispostos? Vamos ficar mais uma punha! Vamos morrer nos membros! enfrentámos a guerra! Vamos baixar! Eu preciso de munição! Alguém tem munição? Eu preciso de munição! Nossa, eu travei! Travei a dinamite cara aqui dentro, velho! Bora recarregar aqui a SM Vamos pra cima, velho! Opa, tem cara aqui em cima, galera! Eu vi o passo aqui em cima! Tem cara aqui! Ó, dei dano! Sabia! Tem mais, tem mais! Desceu, desceu! Tá por aqui Cadê esse cara, velho? Eu vi ele correndo, mano! Será que mataram ele? Será que mataram? Morto! Olha isso, galera! Olha isso! Dois... Três... Quatro! Só na calma! Tem mais cinco! Aí sim, mano! Na paciência, né? Precisa se afobar! Agora vamos flanquear por aqui! Nossa, vamos pegar as cara de costa aqui! Tem cara aqui dentro da chave! Peraí! Peguei! Vamos flanquear os caras ali na delta, galera! Tinha pezinho deitado! Peguei! Tinha pezinho safado! Vai andar seu fone! Nossa! Nossa, cara! Não morre aqui! Olha o outro aqui! Nossa senhora! Que limpa, velho! Que limpa! Olha o outro aqui! Tome! Vai! Vai tomando! E o Rush não para, galera! Olha os caras aqui! Olha os caras aqui! Olha os caras aqui! Nossa senhora! Que limpa, velho! Quarenta e três barra a dois! Já tá o freg, galera! É louco, mano! Boca a gente esportada ali! Tomou na jabiroca! Taca dinamite! Puxa! Homem! Puxa não! Eu ganhei a kill dele! Opa! Meu gás tá dando dano! Deve tá cheio de inimigo aqui! Vamos tacar uma dinamite aqui pra ver se leva alguém! Tome! O cara rushou! Tome! Nossa! Muita granada! Que louco! Choveu granada ali, mano! Não sei como eu não matei, né? Olha os caras ali! Olha os caras ali! Olha os caras ali! Nossa! Tá dando muito dano! Gente, nas costas! Gente, nas costas! Sai daí com essa tua magnética, rapaz! Taca o gás aqui embaixo! Que vai dar dano embaixo e em cima aqui! Vai impedir os caras de rusharem aqui! Vem! Tá dando dano no meu gás lá! Ai que segura o avanço dos caras! Vamos ver quem tá na ban... Oh! Cara de maneira! Peguei! A gente perdeu a brava aqui, galera! Tinha muita gente aqui, mano! Não deu pra defender, não! Nossa! Que cara aqui... Nossa, já tava deitado, velho! Esses caras que são muito imundos. Toma aí. Nossa, mano. Ai, velho. Os caras não andam nesse jogo, mano. Os caras não andam, velho. Os caras só jogam deitado nesse jogo, velho. Opa, nossa, vou planquear os caras aqui. Peguei um. Nossa, não morre? Vai ressaltar o cara, não. Vai ressaltar o parceiro, não. Então exploda aí, então. Tome. Morre aí, médico também. Vai reviver, não. Nossa, dozeiro. Morre, dozeiro. Parceiro. Charlie é minha, parceiro. Charlie é minha. Cadê vai, dinamite? Travou minha dinamite. Tome. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Olha daí, seu camper. Mano, tem cara no time muito sem noção, velho. Os caras estavam de costas pro cara lá, Tomando o tiro dele e... Ninguém fez nada, velho. Olha o outro verme do meu time, deitadão aqui. Tomou. Mereceu. Vamos nem te defender. Tá, deitadão aí. Parece um cone. Os caras vão roxar. Se alguém meter, a cara aqui vai tomar. Some. Ai, velho. Olha o outro. Nossa. Tem muita gente, velho. Tem muita gente aqui, mano. Tem muita gente. Sai. Tomei dando a granada ainda. Tem muita gente ali, galera. E jogou magnético. Sai daí, rapaz. Então toma essa dinamite na cara aí. Nossa, jogou gás. Fica da mão. Então toma o meu gás também. Nossa, nossa, faltou. Nossa, ainda saem vivo dessa, mano. Isso é louco, velho. Outro carinha aqui. Nossa. Tome. Tome. Nossa, tem muita cara aqui, velho. Olha isso. Morre. Ui. Nossa, olha isso, mano. Nossa, minha arma esquentou e não matei o cara. Mas vocês viram isso ali, galera? O suporte deu de frente comigo. Em vez de usar a arma dele, ele tentou me tacar granada, mano. Tem cada um nesse jogo, velho. Só. Ver se tem cara aqui no canto. Não. Tem ninguém. Vamos ver se eles estão aqui. Também não. Cadê esses caras, mano? Ah, tá aqui. Fugiu, filho da mãe. Cadê? Tá fugindo. Olha, deitou. Falar nada. O cara fugiu e foi deitar no cantinho. Ai, ai. Nossa, ali. Um. Dois. Nossa, que miadão. Mas os caras estão tudo de corte. Três. Quatro. Vai. Cinco. Ai, caramba. Minha arma esquentou. 79 kills já, galera. Mano, isso é louco, velho. Será que vai dar pra chegar em 100, velho? Tô começando a acreditar que vai dar pra passar de 100. A gente tá perto. Não é? Não é? Paradão, meu amigo. Paradão. Cara, estou aqui dentro. Ah, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Uma solta aqui. Ai, ai, ai. Peguei. Peguei. Vamos driblar. Vamos tentar driblar. Ah, tem lança-chamas. Ferrou pra mim, galera. Tem lança-chamas. Peguei mais um, pelo menos. Antes que lança-chamas me mate. Estamos perdendo o objetivo Delta. Juntos explosos! Tem 2 empolgados. Você põe a varulhar! Vem o ataque ao povo! Um de empolgados que aparecem noame com o máximo de caixa de alho. Um de empolgados que aparecem noame com o proclí deutschen! Ele tem na esmeralda! Estamos perdendo o Objetivo Bravo! Dei dano, os caras recuaram. Pelo menos ajudou que a Bravo virou pra gente. A Bravo é nossa. Aí time, vamos virar galera, vamos virar. Agora vamos dar uma ajuda aqui na Charlie. Olha o cara aqui, nossa. Sai daí rapaz, vem usar baioneta em mim não. Nossa, que balinha na cabecita. Nossa, aqui é muita gente. Muita gente. 97 kills já galera. Nossa, falta 3 kills pra eu passar de 100, velho. Nossa, velho. A partida tá acabando galera. Tá muito equilibrada. A gente ainda não conseguiu virar o placar e eu ainda não consegui as 3 kills mano. Olha o cara aqui. Nossa, tem muita gente ali velho. Será que eu não vou conseguir mano? Não, olha esse tiro que eu tomei. Não é possível. Olha aí. Ah, eu vou morrer aqui. Olha, olha o placar galera. Nossa, tá muito equilibrado velho. Vai, 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 vai. Vai. Peguei um ali. A gente vai perder. Nossa, a gente ainda perdeu mano. Nossa, eu não consegui as 3 kills. Eu rushei que nem um louco pra conseguir aqui. Só morri no finalzinho e... E o time ainda perdeu velho. Vamos só ver o resultado final da partida galera. Vamos ver os destaques. Olha aí, ó. Pelo menos eu fui o destaque central. 13 bandeiras defendidas. O cadezinho ficou de 7,5 e o frag final 98 barra 13. Então é isso aí galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Abraços e valeu. Fui.